Big notícia das mais importantes que aconteceram na semana, o projeto Clay Nations fez parceria com o Metaverse Game Project Sandbox, que é um projeto top 50 no ranking do CoinMarketCap, que é o token Sand, o The Sandbox, que é do ecosystem de... é Metaverse, né? Metaverse Game e tal. Então eles têm aqui na Polygon, na Solana e no Ethereum. E aí, uma parceria entre o Clay Nations, para que o seu NFT possa ser integrado dentro da plataforma do Sandbox. Então você que tem um Clay Nation, o seu bonequinho... Máximo Adelar. E aí, vamos falar dos Metaverse da Cardano, né? O Pavia, ele está publicando bastante imagens e vídeos sobre como é que está o desenvolvimento do Metaverse Pavia. Então vocês conseguem ver aqui, é um ambiente em Tóquio, tá? Então lá dentro do Metaverse, eles estão reproduzindo um ambiente em Tóquio. Você vê pela arquitetura, né? Pela... Essa questão dessa... Desse tipo jardim suspenso aqui e tal. O que mais aqui, ó, de Pavia, para a gente ver? Tem um vídeo, pessoal. Esse vídeo é lá no... É na... Praça Central. Na Praça Central do game. Como é que vai ser a experiência lá do... Como é que está a experiência inicial do game lá do Pavia, tá? Pavia, a gente não sabe, né, meus? Quando sai... Quando o Cópia já falou que... Q2, né? Até junho lá eles querem lançar já tudo. Ó aqui, a imagem... Esse aqui, pessoal, é uma construção... É... Que uma pessoa da comunidade fez, tá? Então você vai poder também construir a sua casa... O seu prédio... Sua fazenda dentro do Metaverse. Vai ter essa liberdade também, tá? E aí? Bem, legal. É... Eles falaram também o seguinte... A gente tem parceria com essa empresa... O Weed Play Me, né? E eles mostram aqui uma imagem, pessoal... De um recurso de inteligência artificial... É... Que você vai conseguir... É... Meio que automatizar o teu avatar dentro do Metaverse... Pra ele fazer certas coisas... Baseado em comandos. E aqui eles mostraram, Bosco... Fazendo com o chefe deles, né? O CEO lá da... Lembra até o escritório do... Do Charles, né? Essa... Você vai ser na mesma pessoa... Que o de inteligência artificial... Aí eles estavam mostrando que eles capturam... Como é que eles fazem? Eles capturam em vídeo, né? A... Gerticulação da pessoa... E depois jogam aquilo... É... Num objeto 3D, né? Pra... Ó lá, ó... Tão vendo aí, né? E aí eles fazem isso de forma manual... Então o Raid e Me... Que eles têm parceria... Vai lançar uma coisa que permite automatizações... Aí e tal... E o PAV é parceiro desses caras, né? Nessa... Nesses recursos aí... Isso aqui não é só pra game não, né, galera? Isso aqui é pra eventos também, né, Bosco? Tem uma boate no Metaverse... Se tem aí... Eventualmente as nossas lives vão ser lá... E o pessoal vai colocar o óculos... E interagir lá com a gente... Aí depois de lá a gente vai tomar um café... Tomar um açaí... E aí, pessoal... Curnocópias... Tem vídeo aqui no canal também sobre o roadmap deles, né? Eu já dei o spoiler... Aqui, ó... Q2, tá? Ó... Racing Game... Metaverse Launcher... E mais... No Q2... Até junho... Então o ano promete aí... Pra o ecossistema... Da Cardano... Chega... Seja de DeFi... De NFT... De Metaverse... É um game team, né? Cada ano... Eu falo que é o melhor ano da Cardano... Porque só tem crescimento, cara... E o time do Curnocópias... Eles são muito comprometidos com o projeto... Eles fazem live, né? Que nem a gente aqui... Pra falar do projeto deles... É... Chama de CopyCaf, né? CopyCaf... Uhum...